E conforme os vereadores de oposição foram apurar, né, e constataram que esse caminhão, placa LMT de número 0768, é um caminhão, estou olhando aqui a foto, que está sem a caixa de marcha. Agora não sei quem que consegue fazer esse milagre ou se esse caminhão se move por telepatia. Igual o professor Xavier, do famoso desenho dos X-Men, que tem o poder da mente conseguir mover as coisas. E parecido com aquela questão da retroescavadeira. Enfim, pelo tamanho da trepadeira, a trepadeira é uma planta que cresce sobre o caminhão de placa LMT 0768, já mostra, isso fica claro, o caminhão está sem caixa de marcha, e olhando aqui na foto tem uma trepadeira que vai pelo motor, sobe o capô, pelo parabrisa, dá para perceber que ele está muito, mas há muito tempo parado mesmo. Mas, em contrapartida, o que chama a atenção é que, mesmo assim, o consumo de combustível continua. Um caminhão sem caixa de marcha, totalmente tomado pelas trepadeiras, e mesmo assim, ainda consome combustível. Agora eu pergunto, será que o diesel que alimenta esse caminhão, será que ele que está regando essas plantas, que a gente está consumindo ele pelo motor, pelo parabrisa, um caminhão de placa LMT 0768, que liga-se passagem, é um caminhão P.